Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, Projeto de Lei Complementar nº 17-2023, de autoria do Ministério Público, mensagem nº 02-2023, que altera a Lei Complementar nº 106-3 de janeiro de 2003, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos de Servidores Públicos e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Dr. Serginho. Perdão. Vai. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade, com emendas, dentro, inclusive, do que foi dialogado com o deputado Luiz Paulo. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. É a senhora. O presidente, se ele quer sentar, coloque ele em liberta. Se ele quiser tentar, se quiser tentar lá na ponta ou lá, tanto mais. Senhor presidente, o projeto de lei complementar 17 de 2023, que altera a lei complementar 106, de 3 de janeiro de 2003, que é a lei orgânica do Ministério Público. No ano de 1922, veio uma mensagem para essa casa, também alterando a lei orgânica. Lei orgânica, em tese, senhor presidente, não mereceria estar sendo alterado ano a ano, porque de 1922 para 1923, não aconteceram tantas mudanças significativas nos temas que aqui são tratados. porque a lei orgânica do Ministério Público, ela é antiga, de 2003, é verdade, e bastante extensa, e bastante extensa. Assim sendo, o projeto de lei trouxe muitas dúvidas. Tanto é que no seu artigo 7º, inciso 1º, está se criando uma ouvidoria do Ministério Público, o que eu acho até positivo ter uma ouvidoria. O que coloquei na reunião com a vossa excelência é que faltaria, talvez, a definição das atribuições legais. E, por aí, fomos examinando artigo por artigo. E algumas questões foram corrigidas pela CCJ, que muitas delas eram questões redacionais. E há outras. Eram questões técnicas de, exatamente, falta de experiência em fazer projetos de lei. mas teve uma correção que foi acordada quando diz respeito quando diz respeito a questão das aposentadorias por doença, que não basta ter uma junta médica. Tem a junta médica e tem que ter o laudo, porque o que instrui o processo é o laudo. E quem determina fazer o exame é o procurador-geral. Mas, depois de sair o laudo, tem que ter homologação. Esse tipo de correção a CCJ está fazendo. Mas ficou uma questão de fundo e muito importante, que é o último, o penúltimo artigo do projeto de lei, que é o artigo 28, que revogou o inciso do artigo 6º, que diz respeito à criação de órgãos especiais. Isso gerou em todos nós, e não só em mim, uma grande dúvida se com essa subtração, com essa revogação, poderia vir ser extinto o GAECO, o GAESF, o GAEMA, enfim, grupos especiais, e o senhor sabe disso, que atuam muito positivamente. O GAECO, por exemplo, ele tem, talvez, em quase todas as unidades federativas. E a gente que lê jornal verifica que diariamente tem notícia de ações do GAECO com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, não só aqui, mas no Brasil inteiro. E o GAESF é a instituição do Ministério Público que cuida especificamente de combater a sonegação. Então, a gente ficou muito apreensivo e fizemos uma emenda supressiva em relação a essa questão. E, nesta reunião com a V. Exª, foi dito que havia resoluções específicas que o GAECO e o GAESF e o senhor testemunha e os outros grupos existentes não seriam, sob hipótese alguma, extintos, porque o GAESF teria sido criado por uma resolução número 2410 de 12 de abril de 21. e esta resolução diz que este grupo de atuação especializada de combate à sonegação fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária teriam atuação administrativa permanente e também o GAECO, o GAECO, ele está criado por uma outra resolução que eu estou tentando aqui pegar, porque são resoluções distintas, que é a resolução 2410, não, essa 2410 é a do GAESF, é a 2403 de 3 de março de 21, que foi a reformulação que diz que reestrutura o grupo de atuação especializada de combate ao crime organizado, o GAECO, etc, etc, eu não vou ler a resolução inteira, mas que esses grupos teriam resolução que respalda os seus funcionamentos e que eles não foram criados por esse dispositivo que está sendo revogado da lei orgânica. Então, senhor presidente, estou eu aqui, dizendo que estou acreditando no que afirmou a direção do Ministério Público e o senhor foi testemunha, como também que essas resoluções vão manter essas instituições funcionando. Assim posto, eu estou retirando as emendas do projeto. Com esta garantia, tenho certeza, se eu verificar que algum desses grupos foram extintos, vossa excelência, senhor presidente, será o primeiro a saber e por isso estou aqui registrando que há esse compromisso desses grupos se manterem, porque são grupos atuantes e que qualificam o Ministério Público e tentam nesse estado tão difícil colocar e fazer as denúncias necessárias tanto ao crime como quem desrespeita a ordem tributária. Muito obrigado nosso professor deputado Luiz Paulo pelo carinho, pela reunião que tivemos hoje com o procurador do Tomafan e por aquilo que a gente já tinha colocado no colégio de líderes que a gente é buscar um bom acordo de forma que saíssemos de maneira mais célere e com tudo resolvido. Então, agradeço muito a lucidez da explanação de vossa excelência e o compromisso daquilo que com certeza foi colocado lá na reunião. Deputado André Corrêa, por favor. Presidente, sob a orientação de vossa excelência, a gente tem procurado até em relação à comissão de orçamento pela primeira vez tentar trazer um orçamento para essa casa em que a gente não trabalhe com receitas que a gente sabe que não vai acontecer. Dentro dessa ordem, óbvio que isso não é relevante, mas a minha assessoria tem a orientação de preparar emendas em tudo aquilo que possa gerar despesa por menor que seja e nós fizemos algumas emendas e em nome do entendimento nós estamos retirando. Viu, presidente? Quero dizer que foi o deputado Serginho que me pediu. Estou atendendo aqui o deputado Serginho, o nosso líder do governo, apesar de não merecer muito, mas eu estou atendendo. coloquei ele para chegar oito horas aqui hoje. É, muito bem, está fazendo muito bem. E ressaltar, presidente, o deputado Luiz Paulo colocou a questão da ouvidoria, a ouvidoria, ela está indo para a lei orgânica, mas ela já, ela já, obviamente, existe. E, enfim, em nome desse entendimento também eu peço, presidente, a retirada das minhas três emendas. Te agradeço também, deputado André Corrêa. Deputado, do doutor Serginho e nosso líder, por favor. Senhor presidente, só para registrar a presença do nosso amigo vereador Carlos Bolsonaro que se encontra no nosso plenário. Serginho, pode repetir, por favor. Só quis registrar a presença do nosso amigo vereador Carlos Bolsonaro que se encontra vestigiando a gente no nosso plenário. Seja bem-vindo, vereador. Para emitir parecer pela comissão de legislação constitucional complementar e códigos, deputado Marcelo Dino. Acompanhe-se, CCCJ, senhor presidente. Muito obrigado. Pela comissão de servidores públicos, nossa querida amiga deputada Marta Rocha. Presidente, inicialmente, deixar registrado aqui a importância da reunião do Colégio de Líderes, comandado por vossa excelência, a importância da reunião da manhã de hoje e acolhendo a decisão que foi construída no Colégio de Líderes e também na reunião pela manhã, nós vamos votar favorável acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, Marta. Pela comissão de orçamento, nosso presidente, deputado André Corrêa. Parecia favorável. Muito obrigado. com os pareceres emitidos e com a retirada das emendas do PSOL com autorização do deputado Yuri, que já deve estar chegando na casa, em votação substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 1835 de 2023 de autoria do Poder Judiciário mensagem número 5 de 2023 que dispõe sobre o fundo de apoio aos registros civis das pessoas naturais FUNARPEN barra RJ e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle. Antes da gente convocar para que se emita os pareceres eu gostaria aqui para todos os deputados presentes em especial nosso decano professor Luiz Paulo que já está ali pedir desculpa por um equívoco nosso aqui da mesa eu não encaminhei em tempo o ofício assinado conforme tratei no colégio de líderes a mensagem junto com o tribunal de justiça então o ofício já está chegando aqui na mesa me comprometi com o deputado Luiz Paulo de assim que eu assinar aqui agora já encaminhar para uma publicação no diário oficial extra e peço aqui minhas desculpas ao deputado Luiz Paulo e a todos que compareceram ao colégio de líderes porque realmente foi um erro de distração aqui e jamais de má fé deputado Luiz Paulo por favor não senhor presidente a questão de ótica eu ia levantar exatamente essa porque o parecer da SCCJ depende deputado e o poder legislativo tribunal de justiça legisla sobre organização judiciária então quando eles mexem na organização judiciária e mexe concomitantemente em custos e emolumentos precisa assinatura do presidente do TJ ou do governador ou do presidente da assembleia visto que o deputado Bacelar assina o ofício e vai fazer publicar eu também estou retirando as minhas emendas muito obrigado mais uma vez deputado Luiz Paulo é Pobel também já retirou as emendas Carlos Augusto também já acordou aqui e retirou as emendas e deputado Yuri também já concordou conosco doutor Sergin estão todas as emendas retiradas então para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado presidente Rodrigo Amorim se o presidente pareceria pela constitucionalidade com emenda muito obrigado Amorim concluindo por substitutivo concluindo por substitutivo seu presidente pela comissão de defesa dos direitos humanos deputada Dani Monteiro deputado Márcio Gualberto deputado Gualberto deputada deputado Fred Pacheco por favor defesa dos direitos humanos cidadania favorável presidente acompanha a CCJ pela comissão pela comissão de orçamento querido amigo deputado André Corrêa favorável com os pareceres emitidos em votação substitutivo senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio senhor presidente pela ordem deputado chico machado senhor presidente eu queria só fazer um registro que na última quarta-feira pela manhã houve um sequestro no município de Macaé e que graças a Deus com a atuação primordial do nosso batalhão do 32º batalhão de polícia militar com o comandante Areides e o subcomandante Major Tales e com a nossa brilhante equipe da polícia civil da centésima vigésima terceira DP liderada pelo delegado Pedro Emílio e toda a sua equipe conseguiram em questão de horas libertar a jovem Kellen que tinha sido sequestrada e seu cativeiro estava na cidade de Belfor Roxo foi acionado a equipe a equipe da antissequestro e com a equipe da delegacia de Macaé graças a Deus ela foi liberta foram presos na ocasião os sequestradores e que entre um dos sequestradores estava o seu ex-namorado então eu quero aqui parabenizar a polícia militar e a polícia civil do município de Macaé por essa atuação na pessoa do doutor Pedro Emílio e dizer que é por ações como essa que Macaé hoje é considerada a cidade pelos dados da polícia civil pelos dados de segurança a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro muito obrigado 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 ao governador Cláudio Castro pelo segurança presente ao presidente Rodrigo Bacelar quando era secretário de governo conseguimos levar o segurança presente conseguimos montar uma equipe que faz Macaé hoje ser referência na segurança pública no estado do Rio de Janeiro muito obrigado em parceria também com a prefeitura municipal de Macaé com o prefeito do Helbert que construiu o batalhão de cães o primeiro do interior do estado do Rio de Janeiro seguindo todas as normas de bem-estar animal enfim eu quero dizer que é um momento que a gente fica muito feliz pela libertação dessa menina que foi sequestrada e pela ação da nossa polícia civil e militar muito obrigado obrigado deputado Chico Machado anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão a redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1750A de 2019 de autoria do deputado Brazão que autoriza o poder executivo a criar o programa cartão popular no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 1599A de 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha que autoriza a criação de núcleos especializados para alunos de altas habilidades e superdotação na rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo deputado Fred Pacheco presidente rapidamente apenas para parabenizar o deputado Júlio Rocha que é vice-presidente da comissão da pessoa com deficiência que eu tenho a honra de presidir e dizer que projetos como esse também denotam a capacidade da gente entender que as pessoas são diferentes então por isso ter núcleos especializados para alunos de altas habilidades e superdotação na rede pública também faz com que a gente tenha um olhar de equidade então mais uma vez parabéns deputado Júlio Rocha que tem feito também um trabalho muito importante comigo ali na comissão da pessoa com deficiência parabéns deputado obrigado presidente deputada Célia Jordão para declarar voto presidente muito rapidamente parabenizar a iniciativa do nobre deputado Júlio Rocha e dizer que é de fundamental importância a implantação desses equipamentos em todos os municípios em Angra dos Reis existe uma escola municipal de altas habilidades e nós sabemos o quanto isso impacta positivamente na vida escolar desses alunos e de suas famílias no incentivo em especial daquilo que eles têm não é? cada um com a sua especificidade nas altas habilidades então aqui eu voto favoravelmente a esse projeto mais uma vez reforçando aqui os parabéns pela iniciativa tão importante do nosso querido colega deputado Júlio Rocha anuncia meu querido presidente Tia Ju eu também quero dar os parabéns aqui por esse projeto pedir com a autoria também esse projeto maravilhoso nosso nobre deputado Júlio Rocha e também presidente eu queria aqui pedir que a senhora inclui na ordem do dia o nosso projeto 6666-2023 tá tá bom nossa nobre presidente quero aqui incluir no nosso no projeto tá na ordem do dia tá bom muito obrigado meu querido obrigado 66 tá obrigado deputado Júlio vai abrir a coautoria para os nobres não sacanagem isso não condiz com vossa excelência tô brincando eu gostaria de agradecer todos meus amigos deputados da da casa por por estar me ajudando né esse projeto a gente visa realmente a gente faz um trabalho muito legal muito bom posso dizer na comissão de pessoas com deficiência e ali a gente nota que todos todas as pessoas tem sua dificuldade umas pessoas tem mais facilidade então com esse projeto a gente visa melhorar e também colocar essas pessoas num local onde a gente possa desenvolver suas altas habilidades então gostaria de agradecer a secretaria de educação do estado porque muitas das vezes quando nós vamos fazer um projeto o projeto não vem da nossa cabeça a gente realmente senta e faz um estudo com as pessoas que entendem do assunto e a coautoria está liberada para todos aqueles que quiserem fazer parte obrigado Tia Ju deputado deputado Elton Cristo, deputado doutor Serginho, deputado Iuri, deputado Valdeci da Saúde, deputado Val, deputado Aélica Taquimoto, deputado Carlos Mink, deputado Marina do MST, deputado Felipe, Jorge Felipe, deputado Del Dalto, deputado Elton José, conseguiu acompanhar? Eu acho que a mesa conseguiu, né? Presidente, presidente, presidente. Todos os coautores. Eu acho que o deputado Luiz Paulo pediu também. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei nº 1028 de 23, de alterando o deputado Valdeci da Saúde, que altera a lei nº 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de valorização dos profissionais de segurança pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada para discutir a deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu quero elogiar aqui a iniciativa do deputado Valdeci da Saúde, ao criar e incluir no calendário oficial o dia da valorização dos profissionais da segurança pública. E eu quero aproveitar exatamente esse momento em que essa casa está debatendo a valorização dos servidores da segurança pública para dizer que o governo do Estado tem um grave débito, e eu tenho certeza que o deputado Yuri vai contribuir, exatamente aproveitar esse momento que a gente está refletindo sobre a importância dos profissionais da segurança pública, para dizer que o governo do Estado tem um grande débito com os servidores da polícia militar e do corpo de bombeiros. Nós tivemos aqui um amplo debate, uma discussão potente sobre a questão da lei de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro. E lá naquele momento, nós trabalhamos a possibilidade de uma gratificação por atuação do militar, que o fato de ter morrido em serviço, ou estar vitimado, ou estar na ativa, ou ser veterano, não retira o que significa ser policial militar no Estado do Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, apesar da aprovação desse texto em plenário, foi ao governador, o governador demonstrando o seu desrespeito aos aposentados, às pensionistas. Então, o governador vetou essa questão, e, lamentavelmente, a oposição não conseguiu garantir a derrubada do veto. Hoje, tem um debate instalado no Tribunal de Contas do Estado. Estudando o tema, nós descobrimos que, da mesma forma que nós temos o termo de ajuste de conduta, que é articulado com o Ministério Público, é possível fazer um termo de ajuste de gestão, ou seja, com a interlocução com o Tribunal de Contas, para que o governo do Estado faça a sua gestão para corrigir esse grave erro de não conceder aos veteranos e às pensionistas e aos vitimados a questão do GRAM. Então, com isso, deputada Tia Ju, nós apresentamos uma indicação legislativa, o deputado Yugi, eu e o deputado Yugi, para exatamente que o governo do Estado possa fazer esse termo de ajuste de gestão e pedimos à conselheira, que está tratando desse tema, para que nós pudéssemos ter uma audiência com ela e que nós possamos, então, levar esse entendimento do termo de ajuste de gestão. Com isso, deputada Tia Ju, a senhora que lutou tanto aqui na questão dos concursos em 2014, a senhora que sempre foi uma defensora aqui da segurança pública, nós esperamos que a presidência coloque, é uma indicação legislativa, que a presidência coloque nesse último mês aqui, quem sabe já na próxima semana, a nossa indicação para que o governo do Estado promova um termo de ajuste de gestão para corrigir esse erro, que não é possível que o governador, que é um homem cristão, o governador que ama a Nossa Senhora como eu, que coloque o seu coração do lado esquerdo, a mão no lado esquerdo do seu coração, e que corrija o erro relativo à GRAM, concedendo para todos os policiais militares, ativos, inativos, veteranos, vitimados, e as suas pensionistas que ficaram sem os seus filhos, sem o seu marido, sem o seu irmão, e que seja concedida à GRAM. Era essa a nossa consideração. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, senhora presidenta. Deputado Yuri. Muito obrigado, deputada Tia Ju. Primeiro, quero agradecer e parabenizar a deputada Marta Rocha pela forma como conduz a comissão de servidores dessa casa. Não só do compromisso dela com o funcionalismo público, mas com as polícias em si, com a segurança pública. E dizer que, assim como a deputada, que tem uma tradição no trabalhismo, nós defendemos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, quando se defende trabalhadores e trabalhadoras, é fundamental garantir os seus direitos e os seus princípios, como é o caso da paridade, da integralidade, da simetria. E é um absurdo nós termos hoje uma legislação, uma decisão de governo, que não garante esses princípios a todos os trabalhadores da segurança pública, em especial da polícia militar e dos bombeiros militares. Os veteranos possuem direito de receber a gratificação do risco da atividade militar, a GRAM. Os inativos, os vitimados, as pensionistas. Então, a gente jamais, deputada, vai topar o discurso que divide trabalhadores. Isso é bom para quem está com a caneta na mão e não tomou a decisão ainda de garantir o direito desses trabalhadores. Mas nós, aqui na Assembleia, vamos trabalhar para que a GRAM seja para todo mundo que, de fato, tem esse direito, que é o caso dos veteranos, que é o caso das pensionistas. Então, essas três medidas, que foi dialogada com muita gente, nós estamos com essas três ações, mas a gente conversa também com os outros deputados aqui da casa que estão nessa batalha. Eu conversei por telefone com o deputado Marcelo Dino. Eu sei que a senhora conversou com outros deputados que estão nessa luta. Eu conversei com o Major Luíde, recebemos ele para conversar, que é uma das pessoas, um dos veteranos que faz essa luta. E a gente quer buscar um entendimento para resolver. E, de fato, essa ferramenta ferramenta do termo de ajuste de gestão é uma possibilidade do governo garantir a GRAM para todo mundo, para os ativos, para os inativos, para os veteranos, para as pensionistas, sem nenhum tipo de risco. Pelo contrário, com a conversa com a conselheira, com uma decisão de gestão e com o apoio dessa casa. Então, estou muito confiante, agradeço a deputada Marta Rocha por essa parceria. E é o momento. Trabalhadores e trabalhadoras, univos, não vamos separar a luta pelos nossos direitos, porque o ativo de hoje é o inativo de amanhã. O veterano que está hoje aí na reserva é aquele que estava nas ruas ontem e a gente precisa garantir o direito de todo mundo. Quais indicações, com a decisão do tribunal, com os projetos de lei, para que realmente a nossa polícia e os nossos bombeiros militares tenham o direito merecido e o devido reconhecimento. Muito obrigado, deputada, por essa parceria. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permanecem como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 1822, de autoria do deputado Jairi Oliveira, que declara o memorial de 9 de novembro no município de Volta Redonda como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Em votação, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 4167, de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a campanha Namoro sem Violência e de Prevenção e Conscientização das Relações Afetivas de Namoro. Já foi feita uma emenda, corrigindo aqui de namoro, entre jovens, entre adolescentes. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade, assuntos a criança e o adolescente do idoso favorável, educação favorável, segurança pública e assuntos de polícia favorável. Relatores, deputado Felipe Raves, Gisele Monteiro, Márcio Galberto e Márcio Galberto. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, a deputada Dani Balbo. Muito brevemente, parabenizar, V. Exª, pela autoria da propositura. Nós sabemos que as redes públicas e privadas de ensino do Estado do Rio de Janeiro, mas não só do Brasil, ainda são espaços onde nós observamos a reprodução de uma cultura machista, patriarcal, violenta, a repressão, inclusive, a todas as formas de afetividade e projetos como de V. Exª, caminham no sentido da superação dessa cultura e da responsabilização da rede, da educação básica, de modo geral, no sentido de minorar, sobretudo para as mulheres, mas criar também, como é o objetivo do escopo da propositura de V. Exª, um ambiente em que as afetividades possam ser parte de uma outra cultura, que é aquilo tudo que nós defendemos, uma cultura em que não haja, de fato, violências, violações, em que o namoro, que é algo saudável, que precisa ser celebrado, possa ser uma possibilidade de felicidades e não de tormentos, como muitas vezes, infelizmente, nós observamos, principalmente para as mulheres. Parabéns, presidenta. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, eu sempre me sinto renovado quando eu venho elogiar um projeto seu sobre um tema diferente, ainda mais tema amoroso. Em tempos de ódio, de guerra, de discriminação, V. Exª se foca no amor e que é garantir que ele seja saudável, que ele seja protegido, que ele não seja contaminado e que as pessoas possam amar livremente. E, para amar livremente, você tem que ter consciência. Inclusive, Tia Ju, eu quero dizer que eu parabenizo V. Exª, votarei favorável ao projeto e faço uma observação, essa já um pouco mais polêmica, mas só para não dizer que eu não falei de flores, que é o seguinte, quando a gente aprofunda esses temas, há setores mais conservadores que falam, não, estão estimulando a licenciosidade, quando, na verdade, você quer um amor saudável, protegido. Porque, hoje em dia, as pessoas têm medo de tudo, têm medo de aparecerem nudes na rede, têm medo de alguém te usar e depois postar alguma coisa contra você. Então, as pessoas ficam inseguras acerca, Tia Ju, dos seus próprios sentimentos. O que mais lindo do que o amor? E o que mais triste do que ver esse amor ameaçado, deturpado, servindo do contrário do amor, que é provocar tristeza, provocar depressão das pessoas que têm, às vezes, a sua intimidade exposta. Por isso, Tia Ju, eu quero dizer, em complemento, que eu defendo, por exemplo, a educação sexual nas escolas. Tem gente que diz que a educação sexual é ruim porque estimula a licenciosidade, mas, na verdade, previne a gravidez precoce, previne estupro, previne doenças sexualmente, doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu sou aquele que acho que, quanto mais informação, quanto mais transparência, menos abuso, menos violência. Portanto, viva o amor e viva a Tia Ju. Sempre o Bic. Deputado Iuri. Tia Ju, só fazer um pela Ordem Rápido, é que é muito importante, é para valorizar o trabalho dessa casa e dos seus servidores. Eu estive na Rádio Alerje na terça-feira, fui entrevistado lá pelo Alberto Brizola, a produtora Ludmila Aquino, toda a equipe queria, sugeria aqui aos nossos parlamentares de se oferecerem, se apresentarem para essa entrevista na Rádio Alerje. Foi muito legal para mim, boas perguntas, um bom espaço para falar dos nossos mandatos e demonstra o quanto que essa casa está organizada e o quanto que a gente precisa é ter transparência no nosso trabalho. Então, agradeço a equipe que me recebeu muito bem. Eu acho que a deputada Índia Armelal foi a primeira, eu fui o segundo a ser entrevistado, logo fui o primeiro deputado. Então, queria sugerir aqui, já parabenizando o ótimo trabalho dessa equipe técnica. Muito obrigado. Presidente. Deputado Antônio de Paula. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto. Eu namoro há 47 anos. Por que você riu, rapaz? Por que você riu? Pela hora, senhora presidenta. Eu ri porque ele é um eterno romântico, isso é um homem romântico. 47 anos. Mas perde para mim que estou há 48. Ih, já vem outro. Fala há 40. Luiz Paulo, há quanto tempo? Senhora presidente, tem um ditado popular que diz assim, me engana que eu gosto. Eu namoro há 47 anos. A senhora Fátima está lá no gabinete, não é funcionária, não é? Está lá no gabinete me ouvindo. E uma iniciativa como esse projeto da senhora, temos que parabenizar e ter o entendimento que até hoje também a senhora namora, não é? Claro. Há 31 anos. Porque quem não namora não vai fazer um projeto de lei desse, não é? Então, parabéns, Tia Ju, e parabéns aos deputados que também assimilaram o seu projeto e votando a favor. Deus te abençoe. Obrigada, obrigada a todos. O que a gente pretende é exatamente cultivar e orientar os nossos jovens que é possível namorar, já tirando a concepção de violência, porque se não houver essa orientação, pode-se começar já desde o namoro uma atitude violenta e agressiva. Não havendo mais quem queira discutir, encerrar a discussão, a presidente proposta recebeu quatro emendas, as emendas boas que todas contribuem com o projeto e retorna às comissões. anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 620422 de autoria da deputada Dani Monteiro que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instruir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização e informação sobre as religiões de matriz africana nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. Pareceria das comissões de Constituição e Justiça pela Judicidade educação favorável com emendas de combate à discriminação conceito de rasa coetinha e religião e procedência nacional favorável. Relatório e deputados Verônica Lima Alain Lopes e Carlos Mink em discussão para discutir o deputado Samuel Malafaia. Senhora presidente nada contra qualquer religião ter o seu direito de propagar dizer e colocar expor as suas matizes não tem problema nenhum mas só que nesse caso aqui eu estou verificando deveria ter verificado antes para fazer uma emenda mas gostaria de depois ver com a autora a deputada Dani Monteiro se já tem alguma coisa considerando que o ensino religioso no nível fundamental na escola de nível fundamental as escolas oficiais ele é de matrícula facultativa então tudo bem aqui falta dizer que ninguém é obrigado a assistir nem nem uma explanação de um dia dos evangélicos nem dos católicos nem de religiões de matrizes africanas porque não faz sentido de acordo com o que vale o que está valendo na lei que não pode ser obrigatório a pessoa pode não querer assistir uma palestra religiosa de qualquer religião nas escolas é isso isso tem que ficar claro quero que a deputada considere porque fica fica divergindo da lei se a gente fizesse isso também iam reclamar então não é obrigado cedo para outro decano de decano para decano presidenta te ajudo um breve um breve esclarecimento sobre uma questão relevante levantada pelo deputado deputado Samuel Malafaia quero dizer deputado a lei nacional a LDB diz que a educação religiosa ela é facultativa ela é ela é apresentada mas não é obrigatória eu apresentei uma lei que foi aprovada e está em vigor que diz que no horário dessa lei tia Ju que antes não tinha o que fazer então o aluno ou ia para essa aula ou ficava sabe-se lá fazendo o que então diz que nesse horário obrigatoriamente tem aula de reforço de português matemática até garantindo quem não quiser por qualquer razão vai fazer o seu reforço naquilo que precisa é lei em vigor e eu tenho obrigado pelo cumpra se está parcialmente cumprida era esse o esclarecimento bom permita tia Ju até para ajudar no esclarecimento ao nosso amigo Samuel Malafaia acho que as colocações que ele traz são pertinentes ao debate primeiro é o seguinte não é uma aula obrigatória dentro do sistema do ensino médio que seria as escolas estaduais é facultado o direito à religião conforme diz a LDB e a legislação é uma semana para informação do que é a religião em si existe muito preconceito existe muita intolerância que é forjada pela inexistência daquilo que não sabe sobre a religião então esta é a proposta da deputada Dani Monteiro ao apresentar o projeto e ela inclusive traz isso aqui para a gente não é algo também que vai ser parte da grade curricular porque não está dentro do do conteúdo curricular também é só para ajudar aqui na conversa o colega foi muito respeitoso na forma como apresentou a sua questão então a gente tem que dialogar desta forma deputado Yuri Tia Ju muito obrigado primeiro também quero valorizar aqui a forma como a gente está conversando sobre isso muito respeitosa muito carinhosa e até mesmo afetiva a gente sempre faz o discurso da política com afeto é dizer que a gente precisa entender melhor algumas palavras o Estado é laico e eu sou obviamente um defensor da constituição não só como cidadão mas como parlamentar e isso não quer dizer que o Estado não vai reconhecer a pluralidade das manifestações religiosas quer dizer que o Estado não vai se comprometer com uma específica religião fé ou credo e quando a gente fala de legislação seja a lei de diretriz e base da educação ou as outras leis aqui citadas é importante lembrar a lei 10.639 de 2003 que reconhece inclusive a importância do ensino sobre a história afro-brasileira indígena então a proposta da deputada Dani Monteiro é nesse sentido é conscientizar e informar sobre o papel dessas religiões de matriz africana jamais de uma perspectiva doutrinatária proselitista ou até mesmo que tire espaço da chance de outra religião falar eu pelo menos sou defensor enquanto professor inclusive de que a gente tem que fazer o debate tem que abrir espaço para esses debates quanto a ciência da religião para todas as religiões porque não é um um ato ecumênico ou religioso ou específico de uma religião é uma proposta de discutir essas tradições culturais e de credo mas como o senhor colocou muito bem esse cuidado é necessário esse debate aqui nos dá a chance de poder discutir dessa forma e aí aproveitando a importância de uma semana como essa como também para outras religiões eu queria valorizar o que aconteceu na minha cidade de Petrópolis agora no dia 20 de novembro dia da consciência negra que foi a caminhada do povo do santo um movimento que eu faço parte antes mesmo de ter mandato e que levou 150 pessoas e que tinha a presença de pastores a presença de budistas e a presença da amadia para o Brasil que são ali os muçulmanos que tem uma mesquita em Petrópolis foi uma coisa muito bonita eu fico muito feliz de participar disso desde o início mando um abraço aqui para todos os pais e as mães de santo em especial ao pai Pedro Nogueira a minha mãe Ramila e a gente percebe que estamos avançando no combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso e para chegar nesse patamar que a gente está é importante sim ter uma semana que discuta isso ter o dia da bíblia ter o dia dos budistas não tem problema nenhum com isso o negócio é cada um poder professar sua fé em respeito e entender que o estado é laico mas que a liberdade religiosa também é constitucional muito obrigado tia Ju deputada Elika Takimoto pegando aqui carona no deputado Yuri e também respondendo ao nobre colega o deputado Malafaia e como professora também que sou testemunhando que testemunhei alguns casos e soube também de vários casos de intolerância religiosa acontecendo nas escolas principalmente aliás todos os casos que eu vi foi sobre religiões de matriz africana quando a criança quando o jovem professa uma religião de matriz africana geralmente é comum você expressar essa religião seja portando uma guia seja um turbante alguma coisa que representa a religião ou o processo que a criança e o jovem está passando é colocado de uma forma externa e visível e muitas pessoas por não compreender aqueles símbolos acabam atacando a criança ou fazendo bullying com a criança então a gente tem vários casos de intolerância religiosa de crianças traumatizadas que apanharam que foram que sofreram violência por conta disso então um projeto como esse para trazer como fala conscientização e informação sobre as religiões eu penso que é extremamente salutar e necessário e conforme o deputado Yuri falou a gente não está falando aqui de doutrinação de alguma religião ou de preferência de alguma religião mas já que a gente está vendo que tem um certo setor que sofre muito mais intolerância até violência por conta disso violência física eu acho que trazer ainda mais numa semana e culminando no dia da consciência negra esse debate nas escolas é bem salutar e necessário obrigada tia Ju deputado Luiz Paulo deputada tia Ju sabe você excelência que eu não sou nem radical nem xiita eu 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 pareço com com o emeni mas não sou xiita mas senhora presidente é se a gente quer de fato combater o preconceito e aí especificamente o religioso tem que começar só pelas crianças evidente e essa é o parte pria o princípio da deputada Dani Monteiro ela simplesmente quer botar no calendário oficial da história do calendário oficial do estado a possibilidade de ter uma semana de conscientização e informação sobre as religiões de matriz africana que a senhora presidente conhece muito bem eu sei que a senhora quando morava na Bahia a senhora adorava o toque do rum do rum e etc antes da senhora ser pescada pela igreja universal quando era menina quando era menina bom e o só se minha avó que me levou porque eu não lembro eu sou aquela menina pelo meio de cola a senhora foi e o nosso o Tony pai seguramente esteve na juventude algum episódio que ele foi pai o Tony então também tem conhecimento quem é de Nova Iguaçu não vai negar que existe lá muitos terreiros etc etc lá no Tinguá mas tem que começar exatamente aí isso não quer dizer que está entrando na grade porque já existe até projetos para colocar na grade escolar salvo erro de memória de autoria do deputado Gilberto Palmares já de algum já de algum tempo isso é salutar isso é salutar ouvir aqui a deputada Élica Takimoto dizer que ela é professora ela tem duas qualidades além de ser mulher brasileira ela é descendente japonês que não conhece nada de matriz africana conhece muito de budismo mas muito pouco de matriz africana e ela é professora de física então ela estuda o átomo e as partículas menores que o átomo para então ficar aqui falando de física e isso induz que ela tenha muitas dúvidas se existe vidas depois da morte ou não todo cientista tem essa dúvida mas também na ciência sabe ela que nas partículas infinitamente pequenas quando você faz um ensaio laboratorial o simples fato de você observar a experiência você já a modifica e eu estou citando a deputada Élica mas ela tem experiência com aluno independente de ser professora de física e sabe o deputado Yuri também se colocou como professor eu não posso me colocar como professor porque só fui professor universitário ninguém mais era adolescente mas quem trabalha e dá aula para criança sabe que é ali que se forma os preconceitos ou é ali que se supera os preconceitos então o projeto é muito positivo no sentido de todas as religiões e no Brasil por incrível que pareça senhora presidente que a nossa origem a nossa origem é um tripé de indígena africano e português teve mais gente mas esses três são os basilares e essas três origens é que moldam a nossa religiosidade então não pode ter preconceito com uma das três nações que foram responsáveis pelo que nós somos hoje de brasileiros então o projeto da deputada Dani que acabou de chegar é bom ou positivo e exatamente pelas crianças que tudo tem que começar então é só isso senhora Padra Dani aqui para me escrever primeiro justificando estava na Câmara Municipal de Vereadores recebendo um relatório do vereador William Siric inclusive falava sobre educação e os direitos das nossas juventudes nas escolas bom esse projeto ele é fruto também dos anseios que a nossa juventude tem de debates a serem realizados na escola nós somos ferrenhos defensor do Estado laico o Estado democrático de direito então de maneira nenhuma falamos de um ensinamento religioso não é o mesmo do que fazer por exemplo uma escola bíblica não é sobre isso mas da gente ter um entendimento sobre as informações das religiões africanas que inclusive compreendem a nossa própria materialidade se qualquer um pegar agora uma nota de dinheiro real está escrito lá Deus seja louvado ou seja eu não acho que o Estado deixou de ser laico porque está referenciando uma figura que diariamente encoraja os nossos trabalhadores a nossa juventude a lutar pelos seus sonhos a acreditar a trabalhar duro então de maneira nenhuma eu acho que isso deva ser retirado agora a gente vem tentando contribuir e o projeto que aprovamos recentemente do hip hop nas escolas também é isso e outras semanas que buscamos incluir no calendário é para enriquecer a formação da nossa juventude para que a gente saia do lugar de mistificação eu acho que em 2023 todos nós aqui temos entendimento que não estamos falando de religiões que tem adorações malignas muito pelo contrário o culto aos orixás é um culto de amor e a gente quer trazer também essa experiência dos orixás para a experiência material da escola até porque toda a lógica da ciência africana ela é baseada na experiência dos orixás então quando a gente fala da matemática que não é grega a matemática ela é africana a gente fala de uma experiência com cosmos que só foi possível na vida do humano em África pelos cultos espirituais então reafirmo que não é uma doutrinação religiosa o objetivo do projeto não é para que seja ensinado espiritualmente mas para que a gente tenha o entendimento da contribuição científica dos cultos de religiões de matriz africana e acima de tudo desmistificar senhora presidenta não faz muito tempo cerca de quatro décadas atrás o nosso país ainda apreendia elementos de culto de matriz africana o próprio acarajé que a gente tanto debate aqui nessa casa e é tão referenciado ele é de origem do culto africano para quem não sabe o acarajé ela é uma oferta ao orixá ela é uma oferta a maioria dos orixás especialmente ao Oxóssi então e esse bolinho hoje está na nossa identidade cultural e turística também a ideia dessa desse conteúdo é exatamente por esse caminho e não um caminho de intolerância e não um caminho que há quatro décadas atrás estávamos onde os materiais de religiões de matriz africana eram apreendidos e deixados num setor da polícia civil chamado magia negra e não é não é então para retirar desse lugar para retirar da magia negra e colocar o signo que foi colocado como o sagrado é para a gente ter essa compreensão carioca é também de origem indígena e fala de um espírito guerreiro que vivia nessas terras quando a gente fala lá de Niterói tem toda uma história controversa mas está lá a praça da barca é Arariboia é essa memória que a gente quer trazer a memória de referenciar a nossa ancestralidade todas elas porque outros cultos como o judaísmo não está é porque o judaísmo não faz parte da nossa construção da nossa invocadura como dizia deputado Luiz Paulo falamos de contribuição de três raças há outras há várias para quem me vê que me conhece sabe que eu defendo por exemplo a pauta de migração e refúgio muito fortemente eu falo em prol de todas as etnias mas a gente está falando das três povos constituintes e da sua ancestralidade então precisamos referenciar a ancestralidade cristã que Deus continue sendo louvados nas nossas notas para que cada real na mão de um trabalhador faça milagre porque é isso que um trabalhador faz com uma nota de um real que nem existe mais uma nota de dois na verdade então que a gente também possa ter o Deus seja louvado na nota que a gente possa referenciar carioca como uma palavra indígena e que a gente possa entender que se a gente sabe manejar metais quem ensinou aos africanos foi Ogum e os africanos ensinaram para o mundo o manejo dos metais é sobre isso e apenas isso entendo a preocupação de diversos deputados acredito que há emendas que podem aperfeiçoar o projeto estou aqui disposta a debater com qualquer deputado e esmiuçar dúvidas entendo a preocupação mas quero também esclarecer que o projeto ele vem trazer informação conscientização que é o que de fato combate preconceito e violência para que nenhuma criança mais de AXE seja pedrejada para usar o seu equerê para usar os seus símbolos religiosos nós estamos aqui hoje propondo esse projeto e pedimos encarecidamente o voto favorável de todos os deputados e deputadas pelo Estado laico pelo Estado democrático de direito e pelo combate ao racismo religioso deputado Fred Pacheco presidente primeiro gostaria de saudar deputada Dani Monteiro pelo projeto e vou explicar porque faço isso acho que muitos sabem eu sou católico e acredito no Estado laico o Estado é laico mas não é laicista o Estado não se exime de permitir que todos nós possamos praticar a fé isso é que torna o Brasil e o mundo democrático a possibilidade de todos nós professarmos a nossa fé de maneira tranquila e educada portanto eu sou entusiasta do conhecimento também e acho que as pessoas todas as pessoas precisam conhecer as coisas para que possam tomar as suas devidas decisões e foi assim na minha vida e eu digo com tranquilidade a minha mãe era do candomblé minha mãe e minha avó também olha só que interessante Dani eu queria que você escutasse isso a minha mãe era entusiasta do candomblé e durante um tempo da minha infância eu tive a oportunidade de frequentar inclusive alguns terreiros e logo me converti já adolescente ao cristianismo e à igreja católica e minha mãe continuou sendo do candomblé e veja e nós tínhamos pensamentos diferentes sobre o mesmo Deus nós acreditávamos de forma diferente eu estou falando isso porque minha mãe já é falecida e em alguns momentos da minha vida tive a oportunidade de dizer a ela aquilo que eu acreditava e que eu pensava sobre fé e divergia dela eu falava mãe para mim a salvação se chega desta forma eu não estou pedindo que a senhora acredite naquilo que eu estou dizendo estou dizendo naquilo que eu creio e eu falava tive a oportunidade de falar com ela em muitos momentos e também mais do que isso tive a chance de ouvir aquilo que ela acreditava então você imagina que bonito na mesma casa nós tínhamos a chance de debater fé com muita sabedoria e com muito com muita fraternidade por isso que acho que um projeto como esse deveria ser expandido não deveria só a conscientização da religião matriz africana e sim de todas as religiões quem dera nós pudéssemos então fazer com que as crianças todas tivessem conhecimento de todas as formas de se chegar a Deus eu tenho eu escutei da minha filha Dani outro dia porque ela vê no jornal que a guerra entre palestinos e israelenses está sendo feita porque há um fundamentalismo religioso que mata então ela dizia numa entre aspas ignorância então quer dizer que aquele que é da palestina ele é fundamentalista islâmico e isso é do mal então eu posso dizer que quem acredita no islamismo é do mal não eu não posso dizer isso eu posso dizer que a pessoa que se instrumentaliza daquilo que é ruim ela sim causa o mal por isso o conhecimento pode fazer diferença de fato na vida dessas pessoas então gostaria de expandir cada vez mais esse projeto e que as pessoas conheçam a religião matriz africana conheçam a religião católica conheçam a religião protestante evangélica islâmica e todas elas e que possamos cada vez mais exercer com liberdade a nossa fé já dizia um pastor um pastor luterano que eu gosto muito pastor Mozart que as barreiras que nos separam não chegam até o céu então que a gente possa de fato expandir o conhecimento dessas pessoas e dar cada vez mais cada um a possibilidade de se chegar a Deus como queira eu acredito da minha forma a nossa presidente de outra e a Dani de outro e está tudo bem chegamos todos ao senhor um grande abraço valeu presidente deputado Luiz Paulo o senhor pediu para discutir já falou perdão perdão não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões anuncio projeto de lei número 864 de 23 de autoridade deputada Yuri que autela o anexo da lei número 564 564 5 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro dia da pastoral da juventude pareceres as comissões de condição de justiça pela juridicidade e assuntos da criança e do adolescente do idoso favorável relatores deputadas Verônica Lima e Carlos e Carla Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões anuncio em discussão única presidente eu queria te fazer uma comunicação por favor eu quero me solidarizar e que conste nos anais desta casa não é o fato da morte do senhor Cléristão Pereira da Cunha que morreu não é ele que era uma das vítimas até hoje não houve julgamento se houve arbitrariedade isso se discute por parte do STF principalmente por parte do ministro Alexandre Moraes que manteve vários prisioneiros no evento ocorrido no dia 8 de janeiro e o Crevison de 46 anos veio a falecer é e agora se discute de quem é a responsabilidade da morte desse moço que sem julgamento ficou preso esse tempo todo não é e lamentar que aquelas imagens que mostraram quem realmente depredou o espaço público ali em Brasília foi impedido pelo STF pelo ministro da justiça de ser exibido novamente mas está aí nas redes sociais mas aqui é o registro da morte desse cidadão que buscava pela liberdade que buscava pelos seus direitos e aos 46 anos morreu preso ali na no presídio da Papuda em Brasília sem que tivesse sido julgado e a gente está buscando queremos arguir de quem é a responsabilidade da morte desse cidadão é o que o Brasil espera que seja esclarecido e que conste nos anais dessa casa obrigado presidente anuncio em discussão única indicação legislativa número 50 de 23 de autoria do deputado Rosi Berg Reis que solicita a seletíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a reforma com as respectivas instalações de passarelas viadutos reconstruções de muros no decorrer do percurso dos trens da supervia parecer das comissões de indicação legislativa pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havido o que querer discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam mas como estão aprovado retorna o autor para a elaboração de indicação simples anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 479021 de autoria do deputado Carlos Mink que dispõe sobre o programa de capacitação de alunos nas escolas estaduais do Rio de Janeiro para identificação e combate à proliferação de notícias falsas para ser das comissões de condição e justiça pela constitucionalidade com emendas relatora deputada Verônica Lima pendente dos pareceres às comissões de educação ciência e tecnologia assuntos da criança adolescente e do idoso defesa dos direitos humanos cidadania e cultura de combate à discriminação e preconceito de raça coetinha e religião procedência nacional e de orçamento financeiro financeiro e controle para emitir parecer pela comissão de educação deputado Alan Lopes favorável com emendas pela comissão de ciência e tecnologia deputada Elica Takimoto Xaju primeiro eu gostaria de parabenizar o nobre colega deputado Carlos Mink pelo programa por esse projeto de lei que dispõe sobre o programa de capacitação de alunos nas escolas estaduais do Rio de Janeiro para identificação e combate à proliferação de notícias falsas lembrando que a velocidade deputado e você sabe muito bem das notícias falsas é muito maior para você depois lançar a verdade então sempre do papel da escola é desenvolver a consciência o papel da escola é você alimentar o senso crítico o papel da escola é você faz o exercício da cidadania é também fortalecer a democracia e a verdade faz parte da democracia então eu queria parabenizar e o parecer presidenta favorável acompanhando o parecer da CCJ obrigada pela comissão de assuntos da criança do adolescente da pessoa idosa deputado Munir Neto deputado Antônio de Paula pai acompanha o parecido da CCJ pela comissão de defesa dos direitos humanos deputado de cidadania deputado deputado Dani Monteiro deputado Freire ah Dani tá aí desculpa eu olhei pra ali não te vi não tô aqui conversando um pouco mostrando que sou bem republicana e democrática transito por todos os lados do plenário senhora presidenta projeto importantíssimo do deputado Carlos Mink a gente sabe o quanto que as notícias falsas elas são danosas para a nossa democracia no jogo da democracia a disputa de projetos e embates entre eles é normal qualquer um que defenda uma sociedade minimamente próxima igualitária defenderá a democracia como uma premissa dessa sociedade a gente está acompanhando inclusive recentemente o caos que as notícias falsas podem gerar eu falei ontem aqui em expediente inicial sobre a eleição da UERJ onde uma série de notícias falsas estão sendo disparadas para números da universidade com vazamento de informações de dados sensíveis da comunidade universitária então isso rebaixa muito o processo democrático e também de alguma forma contribui para a violação do direito à verdade do direito humano à verdade então o deputado Mink não é de hoje de muitos anos aqui de parlamento trabalha muito atento e atuante as causas conjunturais e esse projeto vem sendo necessário então parabéns pelo projeto no mérito o parecer da comissão é favorável pela comissão de cultura deputada Verônica Lima deputada Dani Balbi presidenta brevemente parabenizar o autor da proposição nobilíssimo deputado Carlos Mink queria reforçar a fala daqueles que me antecederam porque o tema da propagação de notícias falsas nós sabemos e estamos acompanhando atentamente foi causou um dano à democracia foi um dos canais de divulgação de mentiras que puseram em risco essa nossa ainda frágil democracia e o estado democrático de direitos por consolidar também presidenta diante de alguns dados é impossível passar inerte sobre a matéria rapidamente de acordo com a pesquisa realizada pela AVAIS 62% dos brasileiros acreditam em notícias falsas em veiculação de mentiras que são veiculadas através das redes sociais 70% ou seja 7 em cada 10 brasileiros se informam através dessas mesmas redes sociais e aqui as maiores redes sociais estabelecidas no Brasil WhatsApp e Facebook contam com 134 milhões de contas ativas no país esse dispositivo da propalação de notícias falsas também dá conta da vulnerabilização ainda maior de mulheres população LGBTQIA+, de pessoas que já se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social e que são vítimas de uma série de crimes perpetrados contra elas por conta de notícias falsas além da sensibilidade em relação a dados pessoais que podem ser usados de diversas formas para prejudicar uma série de cidadãs e cidadãos nesse sentido o parecer da comissão de cultura é favorável parabenizando o deputado pela proposição pela comissão de combate às discriminações preconceito de raça coetinha religião procedência nacional deputado professor Josimar obrigado presidenta o projeto é meritório nosso parecer é favorável pois busca diminuir a proliferação de notícias falsas as famosas fake news quero parabenizar o autor e dizer que as notícias falsas já influenciaram em vários processos políticos inclusive em eleições e nós temos que combater a notícia falsa fake news porque a democracia não convive com a mentira e com a falácia então o nosso parecer é favorável eu entrego também a essa presidência presidência de vossa excelência o parecer da comissão de combate às discriminações por escrito estou entregando para ser anexado a essa ata pela comissão de orçamento financeiro financeiro e controle deputado 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 da renata souza deputado luiz paulo é orçamento financeiro fiscalização financeira e controle essa comissão até não sei mais decor qual a suplência que eu ocupo é a sexta sexta suplência vossa excelência é a sexta sexta suplência terceira na ccj e a sexta na comissão de orçamento mas estou aqui senhora presidente firme e forte isto quer dizer que tem sete com cinco doze que não estão presentes dá para dar uma felicidade aparecer na comissão de orçamento ainda mais no deputado deputado Carlos Mink veja a senhora senhora presidente ampla dominância do povo da quinta idade vamos aqui eu Mink e o nosso querido deputado Otônia quinta idade e disfarçado ali de jovem o nosso querido Dionísio Lins pintou o cabelo e tal disfarçou bem é nosso jovem mas o meu parecer é favorável no mérito com os pareceres emitidos em discussão lembrando os senhores nobres deputados que a sessão encerra em 16 minutos ainda falta um projeto comparecer discutirei brevemente seguindo as orientações da nossa presidenta posso discutir de lá rapidamente alô entrou presidenta tia ju deputadas e deputados queria primeiro agradecer todos os deputados e deputadas que deram parecer favorável nas comissões inclusive a deputada Verônica Lima que deu parecer na CCJ com emendas conversava com a deputada Élica agora emendas que melhoraram aperfeiçoaram o projeto quero dizer tia ju rapidamente é a motivação desse projeto uma lei antiga vossa excelência não vai acreditar aonde que foi a inspiração dessa lei na Finlândia na Finlândia um país tão distante claro tivemos que fazer várias adaptações que a nossa realidade é completamente diferente a Finlândia tem uma lei antiga mas muito antiga que é considerada a melhor do mundo sobre esse assunto então ela ela explica para os alunos desde cedo como verificar a veracidade de uma lei ver outras matérias pesquisar no Google falar com os professores ver notícias de jornal para formar uma opinião e não engolir uma mentira uma falsidade de maneira instantânea como acontece então o que é uma notícia fabricada o que é uma notícia falsa o que é uma notícia que se aproveita uma parte verdadeira e se falsifica o que são fotos distorcidas então o projeto inclusive especifica todos os tipos de falsidade e todos os tipos de providência que podem e devem ser tomados porque deputada Tia Ju nós temos tanta preocupação com as escolas a lei Maria da Penha nós fizemos deputada Dani Monteiro uma lei chamada Maria da Penha nas escolas para os alunos conhecerem o que é a lei Maria da Penha nós fizemos a lei que determina o ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas para combater o preconceito o preconceito ele tem como pai a ignorância e como mãe a desinformação e agora essas duas já são leis Maria da Penha nas escolas é lei ensino das culturas afroindígenas nas escolas é lei agora queremos aprovar e hoje demos um passo com parecer favorável de todas as comissões da lei que combate que cria um programa de capacitação dos alunos para identificarem e combaterem as notícias falsas isso não é uma tarefa fácil inclusive deputado Ottoni agradecendo também seu voto favorável eu quero deixar muito claro que uma notícia falsa não é de esquerda nem é de direita uma notícia falsa é uma deturpação e ela pode ofender a honra das pessoas ofender religiões ofender biografias macular a vida de pessoas de parlamentares etc eu sou um deputado de esquerda mas eu reconheço que há fake news de esquerda há também fake news de esquerda é importante reconhecer isso eu inclusive deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim que fez um parecer na CCJ também ou melhor discutiu na CCJ o parecer foi da deputada Verônica o deputado Rodrigo Amorim discutiu isso na época e nós falávamos que claro que há fake news de esquerda e a gente tem que combater todas e mais do que isso criar mecanismos para os estudantes saberem por exemplo se os grandes se os adultos a deputada Érica deu uma informação 70% caem nas parrelas das fake news o que não dizer um adolescente de 13 14 15 anos a chance dele ser impregnado por uma notícia completamente falsa é muito grande isso pode dizer respeito a saúde das pessoas para concluir vou concluir pode dizer respeito a tudo e qualquer coisa então nós queremos fortalecer a capacidade das crianças e dos adolescentes independente de qualquer questão política ideológica deslindarem o que é uma notícia verdadeira o que é uma notícia falsa terem o hábito de questionarem irem na fonte verem lá o que diz o Google o que é que diz a ciência o que é que diz a academia de ciências o que é que diz as universidades então é isso presidente passei só um pouquinho mas no geral respeitando sempre a sua determinação obrigado preocupação com o tempo regimental somente deputado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 26 emendas e retorno às comissões anuncio o projeto de lei número 947-2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei 5.931 de 25 de março de 2011 que dispõe sobre a criação da delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância decrades pela ordem presidenta só um minuto parecendo pelas comissões de condição de justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável segurança pública e assunto de polícia favorável relatores deputado Rodrigo Amorim Munir Neto e Márcio Galberto vendendo parecendo das comissões de orçamento fiscalização financeira e controle e da comissão de combate à discriminação as discriminações eu costumo dizer primeiramente pela comissão de orçamento financeiro e ação financeira e controle o deputado Luiz Paulo o sexto suplente era para o meu pela ordem era para incluir mas a presidência incluiu então meu parecer estará sendo feito senhora presidente está aqui presente o autor do projeto deputado Fred Pacheco que pretende alterar a lei 5.931 de 25 de março de 2011 que dispõe sobre a criação da delegacia de crimes raciais e delitos de tolerância de crates o autor original dessa lei é o deputado Atila Nunes eu conversava ainda há pouco com o deputado Fred Pacheco em respeito ao autor da lei que não tentasse modificar a emenda porque o que a senhora botou na peça é a redação original mas se a senhora for ler o projeto de lei depois de delito de intolerância de crates está perfeito aí no artigo primeiro ele coloca que fica ele e o autor que fica autorizado artigo primeiro quando ele reescreve o artigo segundo que chama de artigo 2A corretamente fica autorizado por executivo a se inserir dentro das atribuições do de crates as atribuições do crime contra a pessoa com deficiência PCD sendo o C minúsculo adicione artigo onde couber a lei original alterando as siglas das unidades de crates para a sigla de crates PCD então senhora presidente em relação ao artigo segundo puro eu estou votando pela com emenda supressiva ao segundo não ao 2A ao segundo no artigo terceiro adicione onde couber a lei 5931 de 11 determinando que a unidade da decrades PCD deverão observar disposto contido na lei 8787 de 6 de abril de 22 aí eu estou propondo uma emenda auditiva onde está escrito decrades PCD leia-se só decrades mantém observados dispostos na lei 8787 e no artigo quarto adicione artigo onde couber para efetivar a execução das atribuições previstas no artigo segundo da lei 5931 de 2011 onde a decrades PCD poderá contar com um centro de serviço de apoio composto servidores habilitados e capacitados é tirado decrades barra PCD tirar o PCD assim posto estou votando no mérito favorável com uma emenda supressiva ao artigo segundo com uma emenda modificativa ao artigo terceiro e com uma emenda modificativa ao artigo quarto é o voto possivelmente o projeto está emendado pelo próprio deputado Atila Lourdes como eu não li as emendas não sei nem se a minha proposição atende a dele está ok pela comissão de combate às discriminações e preconceitos de raça cor, etnia religião procedência nacional deputado professor Josemar Obrigado presidenta o tema é de total relevância deputado Fred Pachico porque eu estou até pegando aqui o nosso parecer porque nós produzimos um parecer por escrito e eu queria trazê-lo a essa casa ele não está aqui está aqui primeiro é o seguinte o projeto é meritório naquilo que ele traz como fundamental que é a atribuição aos crimes das pessoas com deficiência é importante que a gente tenha espaços que garantam a pessoa com deficiência a capacidade de denunciar mas nós não podemos e aí o nosso parecer é favorável mas queremos destacar isso é a diluição e a concentração nas delegacias na delegacia do decrade que hoje existe de mais uma atribuição sem dar estrutura ou seja nós não podemos traçar mais uma atribuição sem garantir a sua ampliação falo isso porque tem várias aqui só nessa legislatura já foram cinco indicações para a construção e ampliação da decrade para outros municípios eu mesmo apontei a necessidade de uma decrade para São Gonçalo a deputada Élica Takimoto apontou a necessidade de uma decrade para Niterói a deputada Dani Balbi que está aqui presente apontou a necessidade de uma para Petrópolis o deputado decano Atila Nunes uma para Nova Friburgo e a Marina do MST para a cidade de Campos o que mostra que existe a necessidade do decrade ampliar dentro ainda da perspectiva racial nós fizemos a indicação legislativa fizemos ofício ao governo do estado e o pasme deputado Luz Paulo a resposta é de que não para não ter novos decrades é a falta de demanda a falta de demanda ou seja o que eu quero aqui apontar é que a necessidade de ampliação da função é fundamental e também é fundamental que a gente tenha esta medida deputado Fred Pacheco como algo transitório porque o correto é que a gente venhamos a ter uma delegacia para pessoas com deficiência então o nosso parecer é favorável mas adicionando na discussão a necessidade e a responsabilidade do governador de ampliar as novas delegacias de crimes raciais e também a construção de delegacias relacionadas a pessoa com deficiência digo isso porque existe a lei em vigor 8.787 de 2020 do deputado Rosenberg Reis que coloca uma delegacia que autoriza a criação de uma delegacia especializada para atendimento a pessoas com deficiência no Rio de Janeiro parecer favorável com essas ressalvas no campo da discussão e parabenizo o colega pelo mérito e pela atenção às pessoas com deficiência não havendo mais o que eu queria discutir encerrada a discussão a proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões como o tempo regimental acaba de esgotar eu tenho aqui sobre a mesa uns requerimentos de inclusão logo em seguida a excelência pede pela ordem e concederei e fala pela ordem há sobre a mesa a inclusão os requerimentos de inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 7821 de dezembro de 2017 deputado Júlio Rocha o projeto de lei número 1131 de 23 do deputado Júlio Rocha o projeto de lei número 2068 23 do deputado Júlio Rocha o projeto de lei 17 16 de 23 do deputado Antônio de Paula Pai o projeto de lei 23 52 de 23 deputada Dani Balbi o projeto de lei número 375 de 23 da deputada Dani Balbi o projeto de lei número 2027 de 23 da deputada Élica Taquimodo o projeto de lei 1493 de 23 da deputada Élica Taquimodo o projeto 1301 de 23 da deputada Élica Taquimodo o projeto 1229 de 23 da deputada Élica Taquimodo o projeto 1228 de 23 da deputada Élica Taquimodo o projeto 1209 de 23 da deputada Élica Taquimodo o projeto Projeto 1192 de 23, deputada Élica Taquimoto. Projeto de lei 846 de 23, deputada Élica Taquimoto. Projeto 661 de 23, deputada Élica Taquimoto. Projeto 430 de 23, deputada Élica Taquimoto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Nada mais a venda, a tratanóis do dia, passa-se ao expediente final. Antes, porém, pela ordem ao deputado Fred Pacheco. Concedida. Obrigado. Muito obrigado, presidente, por esse momento. É apenas para fazer uma breve colocação em relação ao projeto de lei número 947 de 2023, onde eu peço a alteração da lei número 5.931, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, e o DECRAD. É importante ressaltar, presidente, que esta iniciativa acontece em um momento onde a pessoa com deficiência sofre absolutamente todo tipo de preconceito e intolerância. portanto, há uma indicação clara para que nós tomemos uma decisão rápida e imediata. O professor José Mar falou isso também. É evidente, nós temos já a lei do deputado Rosenberg, que cria a Delegacia Especializada da Pessoa com Deficiência. Mas isso também é um fato, e é preciso reconhecer, que nós não temos uma Delegacia Física da pessoa com deficiência. Então, era preciso que nós tivéssemos a capacidade de atender imediatamente, de maneira prática, a pessoa com deficiência que sofre intolerância. E o DECRAD é uma realidade hoje, física, inclusive. Então, o que nós fizemos? Alteramos a lei, fazendo com que nela fosse acolhida a pessoa com deficiência, porque ela também sofre intolerância e sofre preconceito. Então, nada mais correto do que a própria Delegacia de Crimes Raciais de Intolerância fizesse um atendimento especializado. Tomamos o cuidado de, e aí eu já adianto aqui para o nosso nobre amigo, deputado professor José Mar, de conversar com o Poder Executivo para que esse cuidado fosse atendido. Ou seja, não adianta nada a pessoa com deficiência chegar no DECRAD e não conseguir ser atendida porque não tem estrutura. Então, o que nós estamos fazendo e propondo também ao Poder Executivo através da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil? Preparar esta delegacia para que ela também consiga atender a demanda da pessoa com deficiência. Então, esse cuidado nós estamos pedindo e vamos acompanhar junto ao Poder Executivo para que, de fato, o DECRAD tenha essa capacidade de atender essa demanda, que, inclusive, nós sabemos que já está acontecendo, professor José Mar. Porque as pessoas com deficiência, sofrendo intolerância, elas já pensam assim, onde vou? Vou no DECRAD, na delegacia, que atende exatamente esta pessoa. Só que o que acontece, em algum momento, esse preparo não está acontecendo. Nós temos hoje a presença aqui do nosso superintendente da Subsecretaria da Casa Civil, de Cuidados Especiais da Casa Civil, que é o doutor Geraldo Nogueira, que está ali. O doutor Geraldo Nogueira é um especialista na área, é pessoa com deficiência e foi, inclusive, um dos idealizadores da ideia. Trouxe a ideia para que nós tivéssemos esta capacidade. Lá na Subsecretaria de Cuidados Especiais, o doutor Geraldo tem trabalhado, inclusive, num curso de capacitação para os profissionais. Tem conversado com a delegada, com os delegados, os profissionais. E isso vai acontecer através da Casa Civil, junto a todo o trabalho desenvolvido pelo nosso Geraldo Nogueira. Inclusive, eu quero finalizar aqui, dizendo, então, que estamos acatando as ideias que foram emendadas através, tanto do deputado Luiz Paulo, quanto do deputado Atila Nunes. Porque a nomenclatura, a emenda em si, deputado, não... como é que eu vou dizer? A emenda não é... a emenda não é tão importante. Não precisa que o PCD esteja ali. O que importa... isso a gente precisa também dar crédito ao autor da lei do Decrade. O que importa é o artigo 4º, que diz exatamente isso. Olha, adicione-se o artigo para efetivar a execução das atribuições previstas no artigo 2º. que, onde a Decrade poderá contar com um centro de serviços de apoio composto de servidores habilitados e capacitados. Este artigo é o que mais importa na lei, que é a gente capacitar o servidor a desempenhar um trabalho para atender com dignidade a pessoa com deficiência. Agora, uma sugestão nós vamos fazer, e aí eu quero deixar aqui publicamente o meu desejo, em homenagear em vida aquele que teve, de fato, a ideia inicial do projeto, que foi o nosso amigo Geraldo Nogueira, é colocar na emenda a homenagem ao doutor Geraldo, dizendo que a lei leve o nome do doutor Geraldo Nogueira, que a lei poderia, então, se tornar a lei Geraldo Nogueira, que altera a lei do Decrade para incluir também a pessoa com deficiência dentro de toda essa perspectiva de cuidado da intolerância e que, de fato, a gente tenha, muito em breve, toda pessoa com deficiência protegida por todo tipo de crime, de intolerância racial e de intolerância à pessoa com deficiência. Então, esse era um breve comunicado. Eu queria pedir antes, só da parte do professor José Mar, só fazer um comentário. Presidente, que me chegou aqui uma notícia, e eu gostaria de aproveitar o microfone para poder fazer aqui esse apontamento. Está acontecendo, presidente, agora, nesse exato momento, lá no Senado Federal, uma discussão temática sobre a DPF 442, que tramita no Supremo Tribunal Federal, que permite o aborto até 12... permitiria o aborto até 12 semanas. Então, quero só aproveitar aqui o microfone para fazer esta ressalva, que nós estamos aqui atentos a esta discussão. precisamos tomar cuidado para que o ativismo não entre em voga e que a gente consiga, de fato, defender a vida em todas as instâncias. O nosso cuidado, o nosso mandato, além de cuidar, de fato, da pessoa com deficiência, o combate às drogas, o combate à efetividade da segurança às pessoas, é contra sempre o aborto. Então, esse debate está acontecendo agora, está sendo presidido pelo senador Eduardo Girão e está contando com a presença de vários deputados e autoridades também lá no Senado Federal. Então, eu gostaria também de fazer aqui uma saudação a toda essa iniciativa, ao debate agora que está acontecendo contra a DPF 442. Muito obrigado, deputado, professor José Mar e presidente Tiago. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Essa é a parte que eu lhe peço. Primeiro, para ressaltar o projeto que V. Exª aqui apresentou, para reafirmar a nossa condição de apoio, eu, como presidente da Comissão de Combate às Discriminações, dei um parecer favorável, entendendo a necessidade de a gente combater também o preconceito junto às pessoas PCDs, mas ressaltando que nós temos que batalhar, e fico feliz com o seu compromisso, de levar até o governo a necessidade de a gente avançar numa delegacia especializada para atendimento das pessoas com deficiência. Porque, quais são as questões? Eu acho que a qualificação dos profissionais do DECRADE é fundamental em todas as esferas, sejam elas raciais, sejam elas de LGBTfobia, sejam elas com pessoas com deficiência. Mas é fundamental que a gente tenha uma delegacia especializada e que ela possa amplificar. Porque a pessoa sai lá da sua cidade, de um outro lugar, por exemplo, da região serrana, do Noroeste Fluminense, para ser atendida aqui na capital, é algo que compromete, que não estimula o atendimento, que não facilita a vida das pessoas. Nós temos que ampliar o DECRADE, nós temos que ampliar também, criar a delegacia especializada em pessoas com deficiência, e, se possível, expandi-la para que cada região do Estado do Rio de Janeiro tenha uma delegacia especializada, tanto pessoa com deficiência, como também no DECRADE. Muito obrigado e parabéns pelo seu projeto. Nada havendo mais a tratar, passe o expediente final, primeiro orador inscrito nobre, deputado Luiz Paulo, que abre mão de falar, não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.